Muito bom dia, Carlos Nunes e Bruna Isabela. Bom dia a você, ouvinte do Eviara Notícias, que nos acompanha nesta manhã de terça-feira. Bom, Carlos, eu estou aqui no bairro Pão de Açúcar 3, nas imediações do bairro Pão de Açúcar também, próximo ao Pão de Açúcar 1, onde nós recebemos a informação de que uma água estaria correndo desde a tarde de ontem, às 4 horas, que contabiliza já 17 horas dessa água corrente por aqui. O que chama a atenção dos moradores é porque é um desperdício de algo que não tem como ser reparado, a não ser pela companhia de abastecimento de água de Araxá que é a Copaz. Eu vou mostrar para vocês que estão acompanhando a nossa live do que a gente está falando. Olha, aqui, nessa esquina, está acontecendo uma obra, Carlos. As pessoas estão realizando uma obra, porém, houve um vazamento de um cano aqui da rede de abastecimento. Então, a gente vê a água jorrando aqui desde ontem, às 4 horas da tarde, e é muita água, viu, Carlos? A gente consegue até seguir o fluxo da água, que faz ali uma curvinha bem em outra rua aqui, que fica bem próxima. Então, a gente vê que essa água realmente já está aqui, já tem um tempo, um bom tempo, que essa água está correndo por aqui. E ali, na rua, ao lado, a gente vê a quantidade de água que já chega até o fim da rua. Os moradores pedem que a companhia de abastecimento, que é a Copaz, possa vir resolver essa questão aqui o mais rápido possível, devido a esse desperdício, né, Carlos? Então, a gente vê que há, sim, uma necessidade de resolver esse problema o quanto antes. A gente está tendo contato também direto com a Copaz para verificar se existe já uma previsão para que eles possam vir sanar essa situação aqui, né, Carlos? muita água, um desperdício de água, né, nesses tempos em que vivemos, não é algo bom de se ver, né? Vou voltar aos estudos com você e com a Bruna, Natália Fernandes, para o Embiara Notícias.